A senha, Swordfish, versão brasileira Van Maher. Sabe qual é o problema de Hollywood? Fazem porcaria. Acredite, fazem produções fracas. Bom, eu não sou um aspirante a cineasta que busca o existencialismo através de puxar um fumo, entende? Não, é muito fácil achar falhas. Direção medíocre. E um simples agrupamento de palavras que vários estúdios chamam de prosa. Não, eu estou me referindo a falta de realismo. Realismo. Não um elemento difuso na moderna visão cinematográfica americana. O filme Um Dia de Cão, por exemplo. O melhor trabalho de Al Patino. Tirando Scarface e O Poderoso Chefão, é lógico. Uma direção primorosa. A melhor obra de Lumet. A fotografia, Ice. Atuações, o roteiro, todos excelentes. Mas... Eles tiveram medo de ouçar. Agora sim, em um dia de cão. Sonic quisesse escapar na boa. Quisesse mesmo se safar. Bom, essa é a parte delicada. Se ele começasse a matar os reféns logo de cara. Sem dó nem piedade. Cumpram nossas ordens. Ou a loura bonitona vai levar um tiro na nuca. Pô, plaf, o quê? Nada de ônibus? O que é isso? Quantas vítimas inocentes teriam que ser sacrificadas... Para convencer a cidade a alterar sua política sobre situações de reféns. Isso foi em 76. Nada de CNN, nada de NBC. E também não existia internet. Agora vamos avançar até hoje. Atualmente, mesma situação. Quão rápido a mídia moderna espalharia um frenesi pela cidade. E em questão de horas. Essa seria a maior matéria de Boston, a Budapest. 10 reféns morrem. 20, 30. Implacável. Pô, pô, um atrás do outro. Todos eles filmados. Imagens realçadas, cores realçadas. Quase dá para sentir o gosto dos miolos. Tudo para quê? Um ônibus, um avião? Por 12 milhões de dólares, com seguro federal? Eu acho que não, mas... Só uma sugestão. Não está dentro... Não está dentro da esfera do cinema convencional, mas... Que tal? Tenho um problema com esse filme. É mesmo? Não daria certo. Por quê? O público adora um final feliz. Patino foge com toda a grana. O namorado troca de sexo. Vivem felizes para sempre. Não? Não. Ah, homofobia. O bandido não vence. É uma história de imoralidade. De um jeito ou de outro, ele tem que morrer. Bom, a vida é mais estranha do que a ficção, às vezes. Sabe, gente, eu preciso ir. Vou nessa. Obrigado pelo café. Todos os apóstolos, todos os apóstolos, todos os apóstolos, todos os apóstolos, o câmbio. A situação é muito tensa. Stan, é hora de trabalhar. Você vem? Os prefeitos estão em perigo. Sion, eu não vou repetir. Eles estão saindo agora. Eles estão saindo agora. Todos da porta. Todo mundo da porta. Quero todo mundo a lista. Positivo. Minha posição pode ser sentada. Atiradores apóstolos, câmbio. Pronto. E agora? Pode deixar, gente. Tudo bem.